E agora a gente fala de trânsito. Porto Alegre teve um aumento de 28% no número de atropelamentos nos primeiros três meses de 2016. Entre as principais causas está a desatenção de motoristas e pedestres. Por outro lado, o número de mortos no trânsito da capital caiu de 13 no ano passado para 13 este ano. O primeiro trimestre de 2016 registrou nove mortes por atropelamento na capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram sete. O aumento vai na contramão dos demais dados divulgados pela IPTC, que em geral apontam uma queda na acidentalidade. É aqui no Hospital de Pronto Socorro que grande parte das pessoas que sofrem acidentes de trânsito em Porto Alegre são atendidas. Em 2015, o número de vítimas de atropelamentos que deram entrada no HPS chegou a 1.694. As pessoas idosas são as principais vítimas, mas a preocupação é com todos os pedestres. Segundo a EPTC, a falta de atenção é o principal problema. Quando a gente está na via pública, a gente precisa de todos os nossos sentidos ali para estar atento na via. E muitas vezes uma questão de desatenção pode gerar então essa situação de risco de um acidente. Hoje mesmo a gente percebe muitas vezes que as pessoas estão usando o smartphone e isso tira atenção tanto quando na condução do veículo, quanto também para atravessar uma rua enquanto pedestre. E nas ruas é fácil constatar que cuidados como utilizar a faixa de segurança e estar atento ao atravessar nem sempre são seguidos à risca. Eu atravesso onde está sinalizado que é para pedestre. Você nunca atravessa fora da faixa? Já fiz, já fiz, mas procuro não fazer normalmente. Tem pessoas que às vezes atravessam e não olham, aí quem fica o culpado é o motorista. Eu também como sou motorista, eu sei das duas partes, dos dois lados. Para a EPTC, a diminuição das estatísticas passa pela compreensão de que todos fazem parte do trânsito. O que a gente acredita é que o trânsito é um espaço de compartilhamento, não é um espaço individual. Então todo mundo faz a sua parte. A gente sabe que educação, gentileza e cortesia faz parte do nosso cotidiano e de um deslocamento mais tranquilo para as nossas vidas.